Fala aí galera do canal, Lanzinho e T, Y, T, L, T Galera, hoje mano, depois de muito, mas muita Eu comecei a gravar vídeo lá nas férias de futebol Aí vocês viram que até que eu cresci um pouco, mudei minha voz um pouco Quem fala né, que eu entrei na voz Aí trompa, aí teve quarentena, aí eu tô estudando integral Não dava pra me gravar, aí agora veio a quarentena E eu vou ter que gravar porque é a única coisa que eu posso fazer né E galera, um assunto que tá muito bem elaborado Tá todo mundo fazendo isso na quarentena Que é o Tik Tok, rapaziada O Tik Tok tá muito, todo mundo tá usando ele E galera, já vou mandando vocês se inscrever no meu canal de Free Fire Que vai tá aqui embaixo, nós estamos muito felizes Por favor, dá aquela ajuda lá, dá aquela contribuída lá Que nós postamos um vídeo lá, beleza? Então, ixi, e eu não sei muito de Tik Tok Galera, eu tive que chamar uma pessoa aqui pra me ajudar Pra fazer esse Tik Tok comigo Então eu já vou chamar a minha prima Bruna Vem Eu vou logo repetir, vou colocar um sonzinho do Vingadores Vai, fala aí Oi galerinha, eu tô louco vocês Pra quem não sabe, meu nome é Bruna Eu tenho 10 anos E eu tenho um canal chamado Diário das Primas Junto com a minha prima, gente Fica mais dois no Instagram O meu é Diário das Primas E o seu... Lanzinho Pratos Segue lá que vai... Nossa, lá tem muita novidade de quando vai ter vídeo Então... E gente, como ele falou Passa lá no canal dele de Free Fire Que vai tá trazendo muitos vídeos legais Free Fire pra vocês Galera, um sonho que eu tenho é subir meu canal do YouTube E fazer muito... É, viver disso, tá ligado? Eu gosto de... Eu queria, né? Mas... Só depende de vocês pra me ajudar Se vocês me ajudar, então vamos Nós vai escolher três dancinhas do Tik Tok Uma nós já temos em mente E as outras duas nós vamos escolher E nós vamos ficar ensaiando A primeira a gente não sabe muito, sabe? Então, nós vamos ficar revendo os vídeos, entendeu? Da primeira dancinha que nós vamos fazer Aí o segundo Aí o segundo e o terceiro nós vamos ver ainda Então, bora pro vídeo Já deixa o seu like Se inscreva e... No canal e ativa as notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Troca, ajuda aí Hoje nós vamos gravar dois vídeos E um postar hoje E outro postar amanhã E no canal de Free Fire Nós postamos um hoje já E o outro nós vamos postar amanhã Então, tá ligado? Já estamos nessa quarentena preparados Então, bora E pra quem não sabe, gente Só pro vídeo, né? Nossa, ela vai ficar aqui tanto tempo gravando vídeo Gente, eu tô dormindo aqui É, ela tá dormindo aqui Ela vai ficar três dias aqui Então, tem que aproveitar, né? Porque a mãe dela vai ter um bebê e tal Já teve É, já teve Falou Então, galera Fique com o vídeo Nós vai ensaiar, tá? Tá, então é assim 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 Mano, depois de muito tempo Nós conseguimos O primeiro Ainda tem mais dois O primeiro já foi um sacrifício Nós ainda deu umas erradinhas Mas não, liga É o primeiro tiktok Gente, pra quem fez o primeiro Assim, ele fez E ele falando que eu Tipo, eu passo vendo os vídeos Treino Assim, isso aqui Assim, assim Ela vê os vídeos Só que Só que Sabe, no treino Eu gosto de ver as pessoas Só gosta de ver Entendeu? Mas tá bom, galera Pra quem não sabe fazer tiktok Nós foi até bem Não, ele acertou Eu só errei nisso aqui Que eu fiz Assim, depois Assim, assim Fica aí Calma, calma aí Calma aí Calma aí Enquanto mais vamos fazer Um tiktok aí Já vai encher no seu like Porque não pode faltar Tropa Eu Nós já Nós já fizemos o segundo vídeo E foi muito Nossa, você é louco Foi muito fácil E aí, tropa Mano, tropa Nós já fiz o terceiro Mano, o terceiro Não foi tão Não foi tão difícil Então fica aí Com o terceiro Tropa Terminamos o vídeo Como ficou o vídeo? Ficou muito legal Já foi deixando o que? Seu like Se inscrevendo no canal E ativando as notificações Para vocês não perderam nenhum vídeo Mano, isso foi muito top, galera Então se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Então se vocês quiserem a parte 2 Comenta Aí nos comentários E aí Compartilha Compartilha no seu No grupo da sua família Compartilha no No status E quando tiver a parte 2 A gente vai estar mil vezes melhor Porque é a primeira vez Entendeu? Então esse foi o vídeo Um beijão No coração de vocês Tchau 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 Tchau